Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Fala galera! Gente, no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo, né? A gente tá aqui na obra e hoje a gente vai mostrar pra vocês... A obra mal terminou de ser coberta e a gente já tá aqui de novo. Gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês o resultado de como ficou a cobertura. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente vai tá postando e bora lá pro vídeo. Gente, será que eu mostro o teto logo, hein? E aí é, Danilson, mostra ou não mostra? Uma borboleta, Danilson. Ai, uma borboleta. Armário, é Danilson, eu pensei que era um mocego. Ela também é um bicho grande, ela não precisa ficar um mocego, Danilson. Armário, é com esse homem que eu vou casar. Eu pensei que era um mocego, só uma borboleta. Só aqui, gente, o tanto de telha que sobrou. Mais telha lá no quarto. Lá lá no banheiro tem mais telha. E, gente, agora finalmente eu vou mostrar pra vocês o resultado, começando daqui. Gente, olha só. É uma alegria muito grande estar mostrando isso aqui pra vocês. Olha só a parte da frente, do lado da cozinha, né? Primeiramente. Olha só, gente. Aqui não é segredo, vocês já viram, né? Agora vamos pra parte de dentro. Olha só, gente. Gente, pra muitos isso aqui pode até ser a frescura. Só cobrir uma casa. Mas pra gente, pra gente que trabalhou tanto por essa cobertura, é um processo muito bom, viu, gente? Uma das partes mais caras, assim, né? A casa já dá uma diferenciada muito grande. Olha só. O Edelinho está ali, gente, contando a astelha que sobrou. Olha só. Engraçado que nós não estamos nem morando aqui, olha. E assim que a gente chega, já chegou a intrusa, chamada vizinha, cunhada e madrinha. Sei não. Sei não. Ei, se agora que a gente não mora aqui ainda, amanhece o dia. Se a gente vier aqui resolver qualquer coisinha, é nada. A gente vem aqui, você já chega aqui atrás e imagina quando a gente já estiver morando. Vai viver aqui mesmo, é? A mesma coisa que eu. Vai viver lá em casa também. Ei, maqui. Na minha geladeira eu vou ter que passar um cadeado, né? A gente veio aqui, gente, fazendo o maior silêncio, que é pra ver se ela não vinha atrás. Olha aí, ó. Acabou de acordar. Tirando a... Tirando a... Tirando a moto pra dentro. Mas é claro, a casa não é nossa. Ah, não tô dizendo mesmo. Nós tava... Nós tava fazendo... Silêncio pra ver se ela não chegava aqui. Se ela não descobria que a gente tava aqui do lado. Do lado do meu quarto. Veio que é assim que eu me acordei com as vozes de vocês. Admitiu que acordou agora e já veio direto pra minha casa, olha. Gente, como é que eu vou aguentar? Mas vai, como é que eu vou te aguentar? Porque a porta tava aberta. É, também. E aí, gente, que manha. Que manha. Essa gata, assim que eu cheguei, ela entrou antes de mim dentro de casa. Eu já tava aqui. E aí, gente, essa área de amanhã é assim, ó. O dia mimando. E a gata, tão folgada. Gente, essa gata é muito carinhosa, né? Olha o jeitinho dela. Gente, essa arezinha vai dar certinho pra Denise colocar a moto dele aqui, olha. Aqui nesse ângulo, ela tampa quase todo. Mas ficou o corredorzinho ali bem de boa. Nossa vista aqui do quarto. Olha só, gente. E ficou assim. O que é que vocês acham? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, dessa porta aqui do banheiro, olha. A gente tá pensando em mudar ela. Como vocês sabem, ela tá aqui, ó. Dando acesso à cozinha. Desde o começo, eu não queria ela aqui. O que é que aconteceu? Depois de coberta e tudo, eu tive a certeza de que eu não quero. E aqui foi coisa do Edenilson. Eu vou mudar ela pra cá, olha. Pra essa parede aqui da área. Porque aí prioriza a minha cozinha. E o banheiro não fica dentro de casa, mas fica na cobertura. Se fizer chuva, sol, não tem problema. Que a gente não vai se molhar pra entrar dentro do banheiro. Olha só. E foi assim que ficou, gente. A gente tá simplesmente amando. Aproveitamos que viemos contar quantas telhas tinham ficado, né? Ainda pra trocar. E aproveitando aqui pra gravar e mostrar tudo pra vocês. Já que vocês estavam pedindo tanto. E logo mais, gente, a gente vai aqui pra parte de instalação, né? Te lembrando que logo mais a gente vai pra parte da instalação. Porque a gente vai querer a instalação de energia e água toda embutida. Pra isso tem que organizar tudo direitinho antes do reboco. Então, próxima etapa aí. Parte de energia e água. E a gente vai tá registrando também pra vocês. Lembrando que... É outra pessoinha que vai fazer isso. Não vai ser o pedreiro. Adivinha quem é que trabalha com essas coisas, gente? Só adivinha aí. Pessoal, como vocês pensam, eu vim só contar aqui umas telhas e averiguar o que tinha ficado aqui na obra. Porque eu não tinha visto muito à noite, né? Aí, quando eu fui ver, a bichona agora só fica aqui na janela. Não sai da janela do quarto. É meu também, né? Aí aproveitei, ó. Já tô até, ó. Acostumando já, ó. Aqui, ó. Na área. Já tô deixando até a moto aqui dentro da área. Aqui já, olha, minha filha. Ah, tem sombra. Filho, tem sombra agora na casa toda. Já tem onde deixar a moto. Descansa. Já dá pra botar até os armadouros pra armar uma rede aqui dentro de casa. Já, ó. Ventilado que só. Bom demais, né? E foi, filha? Hã? Querendo aparecer, é? É. Ah, apareceu demais. Foi, pessoal. Desde já, agradeço por vocês estarem interagindo aí com a gente. Compartilhando, curtindo e... Tchau. Até o próximo vídeo.